DJ Guia, é o bravo, tá? Então toma safadinha, cai na ponta e desliza Agora é professora treinada na putaria E aí toma, toma, oh Automat为什么 Toma, saca rata, lama Roque o furo, chão Toma, saca rata, lama Roque o furo, chão Toma, saca rata, lama Roque o furo chão Toma, saca rata, lama Toma, saca bate Bele drop, bele lean Bele drop, bele snap, bele All my melodies up your hands Bele do a do Tj. Gu É o gravo, tá? Então toma safadinha, cai na ponta e desliza Agora é professora treinada na putaria E aí toma, toma safadinha Toma, toma safadinha